Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Project Zumboyd com a nossa lenda em busca da cura tá chovendo fazia tempo já que não chovia viu nevou tá teve neve aí já estamos quase chegando lá né quase chegando no invernão mas eu acho que hoje eu não consigo descobrir a cura antes do inverno tá porque eu já consegui bastante coisa deixa eu ver se já tá na situação aqui de colheita já o abacaxi colher o abacaxi já tá na colheita já e aqui daqui nada lá também já tá na colheita então esses pezinhos de abacaxi que ficaram para trás aqui ó posso colher tudo agora e congelar inclusive acho que eu não li o livro de eu não li não li o livro de eu tô com dor no abdômen porque eu comi demais tá é o traço dele e a dor de cabeça é por causa da chuva é limão deixa eu ver como é que tá aqui minhas habilidades falta eu ler o livro de agricultura o livro quatro de agricultura então eu não vou colher agora não deixou ler o livro primeiro eu acho que eu tenho livro quatro tá deixa eu dar uma olhada aqui tá é claro que eu tenho tá aqui ó especialista vamos botar para ler aqui vai passar a noite toda lendo provavelmente né o livro quatro tem quantas páginas mesmo e eu fui aqui e ele tem 340 páginas e o livro 5 tem 380 páginas a fazer as colheitas ali é né porque nesse meio tempo que você fez mais então sair atrás de amostras de sangue é quebrei eu fiz mais garrafas né fiz mais tubos né e de teste né e fraspos ó tá nevando fala nesse deixa eu já guardar o que eu tenho aqui de material e guardar aqui os abacaxi e é guardei no chão parabéns Marcelo depois estraga e aí fica chorando e pronto colher esse resto aí logo quatro da manhã eu vou dormir agora né não tem nem porquê dormir e eu acredito que eu já pegue mais um mas dois leves nessas colheitas eu acho tá vou pôr para colher aqui vamos ver eu tenho muito abacaxi né e esse aqui não tava pronto para colheita não então esses aqui tá tá para colher aqui também não a a uva ali a uva não a maçã né a maçã também tá pronto para colher então vai dar o a colheita ela tem um detalhe né você sempre vai conseguir colher independente do seu peso então é bom que você tem onde guardar e eu deveria ter pego outra geladeira o peixe a um de agricultura ó a agricultura embaçado depois começa a maçã e é um atrás do outro e ele bugou visualmente aqui é maçã bom então se você não tiver onde guardar e alguns pés morreram provavelmente de doença por isso que eu não liguei muito para doenças tá porque eu sabia que ia vingar a maioria vingar por isso que eu não liguei muito seu para mais um já praticamente eu acho que a agricultura o máximo que pega de de skill eu acho que é o 9 né a agricultura 10 não serve para nada se eu não me engano e como é que tá aqui já habilidade lá já tô quase o pano bom agora eu tenho que ler a agricultura assim uma é legal não vou conseguir ler porque eu tô pesado demais deixa eu jogar as tranqueira aqui para dentro do freezer e cadê aqui ó e joga tudo para lá e joga as maçãs para lá também e mais um pouco de maçã aqui eu abri umas latas aqui nossa eu colhei limão também o que não dá é vai para as caixas tá o que não dá para guardar vai para as caixas ó e já chegou no limite deixa eu aproveitar para ler o livro acho que agora dá né a agricultura 5 mestre meu primeiro livro nível 5 lido na série pronto terminei agora eu já tenho todos os níveis eu vou colher logo o que falta para colher e aí provavelmente eu já pegue o nível mas se faltar vai faltar pouca coisa tá dá para colher aqui não e a pera dá para colher a pera já a pera estraga rápido não achei que ela ia estragar tão rápido assim não mas aqui já dá tudo para colher tá demora bastante tá essa limão as árvores frutíferas em geral elas são bem demoradas mas uma hora acontece e olha quantos XP aqui dá muita XP na agricultura mas é o que eu sempre falo não muda absolutamente nada tá a única coisa que diferencia é que você consegue ver mais informações do plantio tá você não colhe mais você não colhe mais rápido você não planta mais rápido não muda absolutamente nada da eficiência não muda nada você só consegue visualizar melhor as informações da planta que nem agora agora no nível 9 as informações eu consigo ver tudo tá vendo não tem nada que eu não saiba sobre a planta atualmente inclusive a fase atual tá na 5 de 7 fases tá aí é só fazer a colheita não agora eu coloquei para ó tá na fase atual na verdade isso aqui tá na fase 7 né que é a fase de colheita tá às vezes só tem visualizações melhores né eu vejo muita gente é com essa esse conceito errado sobre agricultura no jogo né tem que upar a agricultura logo para e para melhorar o plantio não não vai melhorar nada não muda nada inclusive eu acho que essa alteração deveria ser feita né no jogo é só pegar logo 10 aqui para gente ter uma habilidade no máximo pelo menos e tem mais para colher aqui tem muita coisa para colher ainda ali isso e olha o peso do menino e inclusive eu acho que o fertilizante da composteira eu não lembro se eu peguei acho que eu não peguei não acho que estragou tudo só ficou as minhocas na composteira e usa para pescar né mas como a pesca com vara é meio estranha não faz sentido pescar com vara no jogo sendo que você tem a lança tá aí é muito roubado pescar com lança acho que aqui vai ser o suficiente já pronto agricultura 10 olha aí temos uma habilidade nível máximo vou colocar as frutas aqui porque lá na geladeira já não cabe mais nada né e até uns repolhinho podre aqui olha o zumbi aqui mano sai daí Zé sai daí Zé sai daí Zé não você vai morrer dentro da minha casa não vem para cá vem para cá esse negócio de eu ter tirado o negocinho ali é perigoso para caramba toda hora eu falo ah eu posso fechar viu eu posso fechar mas não mas não fecho vou matar logo esse bicho aqui pronto já removei a amostra aqui de sangue esse dissecar tá para treinar ele aqui ó só colocar aqui dissecar ó ele vai passar a serra no bicho e ele vira pegar essa essa caixinha aqui essa caixinha aqui é como se fosse o corpo do zumbi tá fica tudo dentro dela só que a diferença que ela não causa a infecção pelos corpos dos zumbis mas os itens fica tudo guardado lá dentro só que dá um lag miserável se você ficar fazendo isso aqui a de qualquer forma tá então toma cuidado deixa eu terminar de guardar isso aqui pesado hein mano pesado para caramba essa caixa aqui já foi botar nessa aqui agora 118 cereja que beleza hein cabe tudo numa caixa só acho que cabe eu tô ouvindo zumbi aqui dentro eu acho beleza beleza agora vamos para a próxima essa tá vazia roube tudo? roube pronto então assim eu ainda fiquei pesado tem alguma coisa ah eu tô com garrafa de água e as sementes né jogar as sementes fora Marcelo os livros de agricultura também eu não preciso mais vamos lá deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu acumulei nessa brincadeirinha aqui passaram-se vários dias e eu agora estou assim ó nós temos aqui 32 sangue infectado 13 amostras de sangue raro dei sorte viu dei sorte e aqui não tinha muito zumbi tá não tinha muito zumbi e os antidos aqui que eu já tinha né então vamos continuar aqui agora então para dar continuidade aqui né deixa eu fazer a escada ali fora que não vou esquecer precisa de madeira e prego né jogar essa água aqui para não me atrapalhar beleza deixa eu pegar as madeiras ali e o prego quantas madeiras precisa para fazer a escada? eu posso fazer a escada falar isso? eu nem sei se eu já posso não lembro se eu upei o suficiente já posso fazer a escada já são 15 pregos e 14 tábuas 14 tábuas? aqui tem 3 cadê o resto das tábuas? não tem só esta tábua não porque eu tenho mais ah que se dane deixa aberto isso aí vai mano vamos focar aqui no que é importante senão não evolui eu quero fazer desenvolver a medicina nível 3 desse episódio aqui a 2 a gente só acho que é só fazer eu preciso fazer os leucócitos agora né vamos lá metalurgia não metalurgia não aqui ó é química né química aí eu tenho que fazer esse cara aqui ó tá vendo? dá para fazer 10 então é bom já fazer se dá para fazer faz os 10 logo acelera pronto aí pesei aí eu tenho que fazer esse cara aqui para fazer ele eu preciso de água né peraí que eu trouxe para cá o negócio de água pronto quase pesei cadê meus frascos? estão aqui dentro ó eu fiz mais frascos fiz mais ampulas peraí despejar eu tenho que pegar os frascos um frasco dois frascos três frascos acho que eu preciso de 10 né não dá para despejar em tudo ao mesmo tempo tá? não tem problema fazer um monte não tá? porque no final das contas vai acabar usando tudo quanto mais você fizer melhor estou me referindo as amostras tá? acho que aqui por enquanto tá bom aí agora o que a gente tem que fazer? é eu tenho que fazer 7 desse aqui é isso né? é eu não vou conseguir porque estou pesado aí agora eu consigo 7 desse aqui certo? e agora na vacina o que que é que eu preciso para desenvolver a nível 2? leucócitos ué esse aqui ó iiii rapaz eu não tenho amônia eu acho que eu tenho ali em cima nas caixas deixa eu dar uma olhada lá se não tiver lascou hein? se não tiver vamos ter que ir atrás de um hospital pior que eu acho que eu não tenho mesmo amônia eu tinha acho que duas garrafinhas e eu já gastei tudo é realmente eu não tenho amônia é... vou ter que me preparar aqui para sair né? agora não tem jeito ah eu posso fazer amônia não posso? acho que eu posso fabricar peraí pô acho que eu tenho a receita lá para fabricar nossa se tiver é coisa linda que eu posso fabricar desinfetante candida deixa eu ver aqui parte da química aqui deixa eu ver aqui ó humm não não posso não é amônia é cloro não tem a receita da amônia deixa eu ver se tem a receita da amônia se eu sei fazer né? filtrar tudo amônia putz não tem mano não tem tem que ir atrás não vai ter jeito tá deixa eu me preparar aqui para sair que eu estou cheio de tranqueira né? calma aí que eu já retorno deixa eu ajustar minhas mochilas bom deu uma ajustada aqui nas coisas eu dei uma separada aqui no meu armamento eu trouxe para cá olha todos os as melhoramentos de arma e carregadores e tal eu trouxe tudo para cá né? troquei minha arma agora eu estou com a Divo K1 SMG né? que é submetralhadora né? ela usa os pentes do M16 né? os carregadores do M16 eu só estou com um negocinho de de água aqui deixa eu despejar isso aqui na garrafa de whisky e deixar esse galão de água aqui pronto aí o que mais que eu fiz aqui? ah tá eu tampei a saída aqui fora tá? tá? para quem não sabe zumbis não destroem escadas certo? então eu não passo e os zumbis também não passam e eles não tentam destruir deixa eu ver se tem algum zumbi aqui em volta para mostrar para vocês como funciona porque entrou mais três zumbis e aí ó tem mais um aqui ó entrou mais três zumbis e um quase quase me levou ó meu filho tô aqui ó e um quase me levou na brincadeira então eu resolvi por por bem né? pelo bem da série fechar isso aqui logo né? ah Marcelo então dá para usar uma escada para fechar uma base inteira? sim dá dá para usar né? não precisa utilizar nenhum tipo de glitch né? para fazer isso no jogo você pode rodear a base com escadas e os zumbis não vão passar não vão entrar não tem como tá? ele não passa aqui impossível tá? até dois de altura ele não passa então você pode ir colocando as escadas uma do lado da outra uma de frente para a outra na verdade que você vai ocupar pelo menos quatro quadrados com as escadas e aí você tem que colocar uma escadinha do lado peraí deixa eu explicar melhor aqui que senão fica ruim de entender né? aqui ó escada eu não posso nem marcar aqui para construção tem que ter as tábuas na mão bom mas vocês entenderam né? até dois de altura ali da escada o zumbi não não passa lá ele fica ali quietinho deixa eu ver se a neblina passou tá passando né? tá passando então o negócio é o seguinte vamos lá deixa eu abrir aqui o meu meu mapa é eu tava dando uma olhada no no mapa do mod porque tem lá no no vanilla mais mais se eu não me engano né? ou no não não tem em algum lugar dos mods aí tem um mapa completo dessa dessa alteração de mapa aqui tá? e aqui ó isso aqui é um tipo de um hospital militar tá? então aqui tem muito produto médico aqui ó um galpão de produtos médicos pelo que eu vi lá no mapa certo? então a ideia é a gente ver aqui tá? nesse episódio aqui só que o meu carro ele não tá muito bem das pernas deixa eu só vir pra cá já umas 50 já será que é uma boa ideia ir pra lá hoje ainda? chegou mais gente aqui pra encher o saco vamos ver como é que essa arma aqui funciona toma hehehehe vem você e toma aí eu gostei é o meu carro ele não tá muito bem das pernas não ele tá com o motor aqui bem bichado ó eu consigo reparar o motor ó eu preciso de peças de reposição mecânica 4 que eu peguei mecânica 4 né e só isso peça de reposição eu consigo fabricar mas eu acho que eu também tenho peças de reposição deixa eu ver aqui ó ih! falhou fazia até porque eu não falhava tentando pular é que minha chance de falhar pulando grade alta é baixíssima tá? por isso que eu eu estranhei ele quando falhou vamos ver aqui ó deixa eu abrir aqui ó aqui ó peça de reposição ó silver tape placa de metal pequena posso criar 8 ó posso criar 8 como eu tenho muita placa e tal e eu posso conseguir essas coisas aqui tudo muito fácil então eu vou criar as 8 aqui ó deve ter pesado eita pomba fez 64 tem 64 peças de reposição cada um cada uma criação fazia 8 era isso? acho que era isso né agora já foi agora já foi e só parou porque eu pesei eu acho o peso chegou no máximo ali não veio ninguém aqui atrás de mim não né lá ele deixa eu ver aqui ó é reparar motor ó vamos ver de 8% motor vai para 72% olha aí que coisa linda coisa linda aí aqui não tem como reparar né o máximo que eu posso fazer aqui é desinstalar o o para-brisa e trocar por um outro mas provavelmente eu vou ficar falhando se eu tentar fazer isso então o para-brisa aqui ele não vai me atrapalhar não mas o mais importante é que o motorzão agora ficou coisa linda hein 74% dá para brincar não dá não? pular aqui ó e vamos atrás desse remédio aí deixa eu colocar essas peças de reposição aqui pode ser aqui ó ah eu usei todas entendi ah que bom usa todas de uma vez será que é o mod que faz isso? ó tinha tabu aqui na mochila eu não lembro faz tanto tempo que eu não reparo o motor que eu não lembro tá beleza vambora tá perfeito eles quebraram um barril meu né agora que eu me toquei ó tá faltando um barril meu aqui animais bora vamos lá deixa eu puxar o mapa aqui um pouco mais para perto e vamos sair vamos pirulitar por aí eu tô carregando aqui tubos de ensaio e rolhas né amostras tal no geral vambora agora o motor coisa linda de papai os faróis estão quebrados agora que eu que eu me toquei eu podia ter trocado ué vai ligar não? ih rapaz eu acho que eu esqueci de ligar os cabos da vela hein não tá dando partida deixa eu ver o que aconteceu aqui deixa eu ver o que aconteceu aqui calma muita calma capô do carro 0% não importa eita o para-brisa foi para 1% estranho né muito estranho isso aqui tentar de novo mano o carro não tá dando partida simplesmente não tá dando partida sabe o cara quando vai limpar o computador e ele acha que não mexeu em nada e o computador não liga mais eu acho que eu acabei de fazer isso mas não faz sentido esse carro não ligar não tá ligando bom eu tenho outro carro cara que filha da mãe né mano só para me zoar mesmo deixa eu pegar um galão de combustível aqui ih esse aqui tá no osso acho que eu tenho um lá dentro cheio mas é uma sacanagem mesmo mano que que esse carro maldito parou de funcionar pegar aqui um galãozinho de combustível e eu tenho um carro parado ali em cima ele só tá sem combustível deixa eu levar logo os dois galão né que aí fica mais fácil de trabalhar vamos lá achei lá no outro carro lá meu Deus do céu não e o pior não é nem isso né o pior é que já é 4,40 já eu vou ter que ir dormir mesmo só vou pegar o carro e levar lá para frente de casa cadê ele? ah tá ali ó será que tem zumbi aqui em volta? deve ter né esqueci quando eu podia mano já que eu tô aqui eu devia continuar dando uma olhada nesses veículos aqui né deixa eu só abastecer aqui o bendito um e dois eu coloquei para tirar a gasolina aí pronto galão de combustível vazio deixa eu pôr no porta mala aqui é que fica um na mão né pronto vamos dar uma olhada nesses carros aqui senão eu não vou conseguir pegar a estrada hoje deixa eu dar uma olhada nesses carros aqui porta luva Science Monthly tem uma dessas revistas que tem a ver com o mod lá de For Science mas né que se eu tiver com ela no inventário eu consigo nossa duas bolsas de resgate o louco o que que tem nessas duas bolsas podia ter um negocinho médico aqui bom né analgésico tá tá vamos ver era o carro de um médico né pelo visto deixa eu pegar essa chave aqui Carmina Burana pra quem não conhece é essa música deixa eu puxar aqui nada aqui porque senão eu vou ter que ir pra casa onde foi que eu parei de olhar os carros aqui em algum lugar por aqui né é que os que não estão com o porta mala aberto esse carro aqui é o mesmo do meu aberto não se eu desinstalar o o para-brisa dele dependendo das condições hum rasguei a mão caramba mano eu sempre acho que eu tô com a com a arma na mão é porta luva nada destranco porta mala sacanagem 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 nada no porta mala cadê as bolsas aqui de primeiros socorros aí eu posso já usar aqui ó eu tinha duas bandagens aqui que já podia ter tirado faz tempo né arranhado grave ô louco eu posso peraí deixa eu colocar o band-aid aí porque tem a bandagem aqui que eu posso usar ela para treinar né o primeiro socorro agora vai dar para a gente ver tinha esquecido até foi até bom ter voltado tá aberto fechado será que eu consigo remover o para-brisa desse carro aqui na primeira como é que tá o para-brisa dele 60% vamos tentar desinstalar cada vez que eu erro ele perde durabilidade olha eu removi na primeira isso é bom vou continuar olhando os carros aqui está aberto porta luva nada de interessante caramba sempre esqueço de abrir o porta mala nada se já estiver aberto melhor ainda né porque no porta luva papel higiênico ele dá uma travada nesse nesse carro nesse dash aqui fita adesiva é bom trancado tá agora bom agora eu tô com a chave na mão então agora eu posso quebrar porcaria do vidro né sem me machucar toma pode estar com qualquer coisa na mão tá até um pano resolve nossa chave de biela kit de componente vem com a pilha dentro se está aberto o porta mala geralmente é não tá é meio que aleatório né não sei porque que eu tô olhando os porta ah os porta luva pode ter revista que eu ainda não li é sacola lente tá é band-aid fácil não amanhã de manhã a gente sai para pega estrada tem bolsa de resgate ah eu deixei aberto lá as bolsas de resgate opa opa amanhã mano é que eu precisava eu tava indo atrás disso quanto será que vai durar essa amonia hein tá beleza beleza eu continuo vendo os restos dos carros até escurecer vamos continuar eu vou continuar verificando aqui tá depois eu já volto lá pra pra casa já com o outro carro mano que cagada deixa eu ver aqui é vou continuar verificando aqui os porta-malas e agora eu gostei pô vai que eu acho uma revista aqui alguma coisa muito boa já já eu volto ó já voltei pra casa aqui eu não cheguei a olhar todos que começou a escurecer mas eu encontrei um macaco e uma bateria popular cheinha lá no no nos porta-malas lá mas eu não olhei todos não que já tava escurecendo já deixa eu pôr essas fitas adesivas pra cá também e no principal aqui pano sujo pode pôr aqui vamos ver como é que funciona esse esse treinamento com a bandagem deixa eu ver aqui que eu ainda não vi eu sei que ele fica acho que se cortando alguma coisa assim aqui ó a bandagem praticar primeiro socorro eu já li o deixa eu ver se tá lido aqui ó primeiros socorros tá lido vamos ver como é que funciona isso aqui praticar primeiros socorros ah ele não treina mais depois do nível 5 agora é só dissecação de zumbi é do 1 ao 4 esse treino entende faz sentido né faz sentido agora é só dissecando zumbi mesmo ou então removendo amostras ou então fazendo os curativos normais mesmo que já tava sendo feito beleza dormi e amanhã é dia de voltar pra química do jogo o cabra dorme ih tá levando o cabra dorme mesmo hein eu vou eu tô com o o para-brisa do do carro é na mochila aqui mano pesa 20 o para-brisa do carro zumbi lá ó o barulho do carrinho ali é brabo viu vem cá com o pai vem vamos conversar nós dois toma pensa no que rapaz mais alguém não não então agora para ocupar a a minha skill médica né meu primeiro socorros agora eu posso dissecar os zumbis ó se eu tivesse com a revista de medicina se eu não me engano ganha mais XP ainda se eu tiver com a revista escola de medicina de campo ih ih tá cego toma não tem opção de dissecar todos é um por um sua morte não será em vão quanto dá de XP deixa eu ver 1931 1984 é o problema é que começa a alagar muito fazer isso aqui né porque não vai sumir essa caixa de itens e eu acho que eu deveria ter tirado a primeira amostra e mais zumbi já pisa logo já resolve porque vai que dropa uma amostra de sangue raro né não tem nada só que eu falei vamos lá vamos para a química deixa eu pegar meu traje de proteção que eu tinha parado na parte que eu tenho que fazer a amostra de amônia né o negócio de amônia lá e acho que ela só usa naquilo cadê meu traje eu tinha colocado aqui cadê aqui ó vestir vai ficar bonitão isso garoto esse traje aqui ele engloba tudo tá engloba engloba todas as proteções vamos lá agora vamos continuar agora que eu tenho amônia hum era para ter ido trocar o para-brisa do carro espero que eu não fale na hora de instalar né eu tô com mecânica 4 só aqui ó abre o porta-mala o porta-mala não o capô o capô também tá zero né será que é por causa do capô que o carro não é né não tem como não é isso ah para-brisa remover e reinstalar o para-brisa 60% vai errar é claro né vai errar ele instalou na primeira muito bom agora joga fora tá quebrado olha aí já deu uma melhorada geral no carro hein de 1% foi para 60% tem que respeitar tem que respeitar é mas não liga não será que é o capô depois eu vou trocar o capô dele para ver mas não é não o que importa é o motor eu devo ter deixado uma porca dentro do dentro do pistão do carro vamos lá continuando os trabalhos aqui então agora eu preciso fazer vamos lá para a parte química fazer todos os tubos de ensaio que eu puder e isso aqui ó faço com sulfato de amônia eu preciso de eu faço com água mas eu posso criar oito já aqui ó pode criar todos aí agora com esse eu crio o leucostos onde eu parei na vacina nível 2 não tem que criar a vacina nível 2 para depois tentar a vacina nível 3 porque eu preciso dar 2 ó para tentar 3 então eu parei aqui ó eu preciso de 6 frascos com leucostos é isso mesmo então volta lá na química frascos com leucostos pode fazer todos 6 no total 6 que ainda bem que não falha né ainda bem que não falha volta lá olha só quem apareceu aqui sintetizar a vacina nível 2 pode criar 1 cria porra cê é louco beleza aí criando a vacina nível 2 cadê aqui ó vacina nível 2 ela reseta a infecção para 10% ou seja se eu tiver com a infecção zumbi em 99% e eu tomar ela volta para 10% como eu sou resistente a doenças e tal como eu sou resistente a doenças e tal então eu ganho mais eu acho que mais 6 dias né eu ganho mais 6 dias no jogo tomando resetando a vacina a infecção para o nível 10 ela me dá 40% de resistência ao vírus durante 2 dias mais se eu tiver saudável tá então não adianta eu tomar isso aqui é se eu já tiver infectado se eu não tiver infectado durante 2 dias eu tenho 40% de resistência ou seja se eu tomar uma mordida eu tenho 60% de chance de ser infectado não 100% é assim que funciona tá aí agora a gente precisa iniciar o processo de tentar a vacina nível 3 então eu tenho as notas da vacina nível 2 onde é que eu coloquei deveria estar comigo tá aqui em algum lugar peraí que ótimo não estou encontrando as notas da vacina nível 2 eu não lembro onde eu larguei peraí que eu vou procurar que eu já volto porra galera geleia agora achei que eu tinha perdido a porcaria da receita da vacina nível 2 mas achei vamos lá deixa eu voltar aqui onde é que tava tava até já desesperado já olhando nas receitas eu achei que eu tinha botado fogo na receita lá na cadê química não não é aqui vacina aí eu preciso é da seringa com a vacina nível 2 ué onde eu coloquei a vacina nível 2 meu filho eu tô com a vacina nível 2 aqui você não tá vendo não o jogo tá tá me trolando a impressão minha vacina nível 2 tá o sangue raro eu tenho né já tá comigo frasco com sódio por colorido que eu também tenho já tá comigo já tá comigo é 5 anticorpos tem que fazer aqui os 5 anticorpos química anticorpos só dá para criar 2 ok pronto ainda falta 3 anticorpos o frasco o que é que tá ficando essa porcaria desse frasco tô com 28 frascos sujos e ele tá mostrando aqui o frasco de sódio tá aqui dentro né ó eu tenho os tubos de teste aqui com o sangue aqui ó tem mais 2 anticorpos aqui comigo certo aqui ó sódio plasma células leucócitos pega logo tudo porque ele parece que ele não tá reconhecendo que eu tô com as coisas mas aí vamos ver se agora mostra peraí que eu tenho que fazer mais um de anticorpos né é eu só tenho 4 tenho rolha eu não tenho frascos eu acho é eu não tenho frascos deixa eu ir lá lavar os frascos peraí eu tenho frascos já aqui porque aí depois eu vou lá e lavo tudo de uma vez acho que eu fiz mais frascos quebrei um monte de garrafa deixa eu só ver se tá aqui não tá aqui não tá aqui eu tenho certeza que eu tenho mais frascos não tenho só isso não não tenho mesmo tá tudo usado já caramba usou muito deixa eu só limpar aqui peraí pronto agora vamos limpar os frascos aqui a água já tá fervendo desinfetar tudo será que vai ter o suficiente? gastou bastante hein deixa eu pôr a panela aqui de volta no chão 28 frascos na mão beleza vambora voltar lá parece que não tava aparecendo a porcaria das receitas né tá vamo lá eu preciso de mais um leucosto pra fazer mais um leucosto eu preciso de um frasco com sulfato de amônia test tube e rolha eu acho que deu uma bugada aqui não não deu acabou minha amônia acabou minha amônia nossa não deu pra nada um frasco de amônia ai mano acabou a amônia por isso que tá travada aqui de novo as receitas mas eu tô achando estranho que não tá mostrando pra mim a tentativa ó ele disse aqui que eu tenho a seringa nível 1 mas a seringa nível 2 ele disse que eu não tenho e a seringa nível 2 tá comigo seringa nível 2 tá comigo bom vamos botar as coisas pra cá né todos os materiais menos a rolha e os tubos de teste vou colocar tudo pra cá ó vacina esses aqui todos pode subir esses aqui todos pode subir também deixa eu vestir de volta minha jaquetinha de inverno minha luva meus capacetes e minha calça pronto que eu já tava ficando com frio de novo bom o negócio é o seguinte deixa eu botar esses pregos pra cá também é isso aqui fica comigo beleza o negócio é o seguinte galera próximo episódio vamos lá visitar aquele hospital acho que é um hospital militar tá pelo que eu vi no mapa lá parece um hospital militar a gente se vê lá valeu falou tchau 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 tchau